Obrigada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de GVG. Depois de um final de semana agitado de farm e de discussão sobre... Sobre esse rebalanceamento aí... Um monte de gente tá a favor da... Cara, eu descobri que tem muita gente a favor da Smilegate contra esse balanceamento e isso é muito bizarro, cara. Sim, de verdade. Talvez sejam pessoas que não joguem com o personagem ou não tem nem ele. Ou não gostem dele, né? Porque tem muita gente que não gosta do Erwin. Só pela... Só pela história dele, né? No caso. Caímos contra outra guilda, tipo, ultra forte pelo visto. Ó. Nono lugar na GVG passada. Vai ser complicado isso, hein? E eu pensando aqui, pô, vou me despedir do Erwin e fazer uma GVGzinha com ele. Mas contra essa guilda aqui, eu acho que vai ser um pouquinho complicado de fazer. Vamos ver aqui. Cara. Só que eu não sei se meu passar vai passar na frente, né Infelizmente, esse dia Esse último dia de farm Não me adiantou de absolutamente nada, cara Infelizmente Pior é que eu acho que aqui embaixo Usar em Mericeline não é bom Por causa da RNG que essa Mercedes pode trazer Eu posso perder por causa disso Então talvez aqui seja melhor ir com uma coisa mais safe Tipo assim E um boneco que consiga matar todo mundo Pode ser até a área A área seria uma boa aqui Vamos Tremble com medo Porque eu queria que ele jogasse depois da Huyong Porque eu queria que ele jogasse depois da Huyong Porque eu queria que ele jogasse depois da Huyong E jogasse primeiro que a Huyong No caso Hidre meu call Nossa, tá meio bugado aqui no meu telefone, né Aqui eu vou Nossa, tá muito bugado na verdade Ótimo Eu vou te mostrar como é que é feito O que vai acontecer agora? Não precisa perder É por isso que eu tenho que me dar um bazar Logo Olha isso Olha isso Tem a vida que o companheiro ali Que é feito Eu vou me acertar um pouco? Eu não vou perder Porque alguém que eu lhe é Da... Da Iyuga. Por causa disso. Boneca chata, cara... Qualquer boneco de RNG é... É insuportável. Ah, cara... Ah, cara... Vai sair com amigos é bem difícil, na verdade. Você está na próxima? Não deveria tudo desse jeito. Eu amo você. Pare de me mandar mensagem agora, velho. Eu vou lutar você. Caraca, a Mercedes super afundada. Ela deve estar com bastante dano. Eu não vou lutar. Ah, eu quero lutar você com o poder... Para levar a vida de outro. Eu não vou lutar. Eu não vou lutar. Eu não vou lutar. Você está com o poder. Eu estou esperando por você. sabendo. Por favor. Vamos lá. Isso é tudo, não me diga o que fazer. Você foda. Focante. Espírito. Eu odeio você. O tempo já saiu do meu caminho. Eu vejo medo em seus olhos. Eu vejo você. Eles têm dois criaturas. É hora de derrotá-los. Dê tudo o que você tem, por causa da Ravie. Eu vou te fazer Nioh para formar. A Ravie está full life ainda. Eu conto ele. Qualquer alguém lá? Eu não vou me arrastar. Não vou conseguir matar essa Ravie. Não vou conseguir matar nem a pau. Desculpe isso. A Pau. As Shadows. Eu odeio ser傷ado. Aproveite-se? Isso será a última coisa que você sentir. Eu vou te deixar saber... ... o que me separa. Você é fã. Não me enganou. Não me enganou. Não me enganou. Não me enganou. Por favor... Não me enganou. Ai, caraca. Tá complicado isso aqui. Eu vejo medo em seus olhos. Não me enganou. Por favor... Eu odeio ser傷ado. Você vai esquecer disso. Eu posso ir para casa? Eu vou pegar essa rave. Isso. Isso. Vai te adequar. É. Ela encheu a vida toda, só na passiva. Meu pai, boneca chata. Eu quero viver muito longe. Olha que time chato debaixo. Eu deveria fazer isso? Só que eu preciso de... Eu precisaria de um suporte de trevas pra curar. Eu preciso de um healer aqui bem constante, tá ligado? Talvez a Doris fosse melhor. Eu vou usar o Zahraki aqui em cima. Apesar da... Apesar do medo do carinha ali acertá-lo, né? O Han também é especialista em acertar boneco de terra. Eu vou te mostrar o caminho para a vitória. Se você ganhar ou perder... Uh! O que Deus me dá? Eu tenho que ter cuidado. Não é o suficiente. Não se concentre. Você me afastou? Eu não vou usar agora não. Não vou ser suficiente. Eu vou ter cuidado ao meu仕ida, mas... Eu acho que tá de boa. Acho que tá de boa, né? Eu vou tirar a mão pra outra vida dela. Eu só preciso matar agora o Han o mais rápido possível. Pra Emilia não morrer. Emilia não. Helena, tadinha. Eu vou abrir as portas para o inferno. Esse daqui é só pra salvar a Helena mesmo. Pra ela não morrer. Que aí ela não se torna mais foco. Ótimo. Perfeito. Esse é o poder da Javi que não cura. O moleque é chato do caraca. Não se preocupe a morte. Seixar a vitória é seixar o futuro. Eu nem pensei em como tirar a barreira da Han, né? Cara, tá muito bugado. Isso tá começando a me deixar irritado. Ele perdeu o debuff de ataque, então o dano dele vai ser bem baixo. Né? Que susto, eu pensei que eu não tinha matado. Eu não queria que meu cara morresse, velho. Caraca, lixo. Que isso, velho. Muito troll isso que aconteceu, hein? Caraca, cara. Não botava fé que ele ia dar tanto dano assim, não. Enfim, né? Essa aqui é a parada, né? Quiseram transformar o boneco em outra coisa. Ele vai ficar pior do que isso agora. É... É hippie mesmo. Ah, caraca. Esse time de chato, ele cima e debaixo é insuportável, sabia? Caraca. Eu perdi o crawl, né? E agora, o que que eu vou usar? E agora, o que que eu vou usar? Eu teria que utilizar aqui um boneco de água, não de terra. Teria que ser um DPS de terra. Se ainda não dá pra usar contra... Contra Rimuru, não. Vamos botar assim. Sei lá, velho. Eu tô jogando de qualquer jeito já. Esse time de baixo, eu não tenho nem mais resposta. Aqui já dá pra jogar alguma coisa. Se ainda dá pra fazer alguma coisa. E aí, em cima, só não dá pra usar o Zahack, né? Infelizmente. Eu não quero arriscar e trocar Speed com ele, não. Mas aí, aqui, dá pra usar facilmente. A Serinha. Eu acho, né? Vamos lá. Só não vou poder usar a Invencibilidade, senão eu perco essa partida. Eu não vou poder usar a Invencibilidade da... Da Helena. Falei, ó. Eu sabia que a Ho-Yong estaria rápida. Se você não puder entrar atrás... Eu vou jogar sua Justiça em dois. Dar aquela curinha aqui, básica. Fazer isso aqui. Ótimo. Eu vou jogar isso. Eu vou jogar sua justiça em mesure. E aí. E morreu. O que vocês estão, gente? Com o espírito espiritual, não há nada que eu não posso slasher. Encontre com a dor. Isso será a última coisa que você sentir. Eu amo essa dor. Eu sabia que era aquela Javi com muita, com muita, com muita, com muita vida, né? Eu já imaginava que seria. Hum... Será que eu deveria utilizar? Não vai fazer diferença, né? Dar golpe básico ou usar esse 3. A diferença é essa, né? Que se ela contra-atacar, a minha Helena não leva dano. Eu tenho isso. O que você está olhando? A mesma coisa para a Céline. Eu amo essa dor. Essa partida aqui seria uma bolsa à Vivian, sabia? A Vivian e a Emely. Eu nunca tive uma ideia de chegar no meu caminho. Você me confundiu? Caraca... Quando a RNG quer trollar, ela trola, né, velho? A energia espiritual aqui. No somente de um olho. Seja cuidado. O que você está olhando? Você está olhando. Não, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Você quer que eu tenha um arraigado com um desastre de espírito. As estrelas voaram a nossa caminho. Lógico que ela usou o contra-ataque. A energia espiritual aqui. Esse time aqui foi bem safe, eu vou ver o de baixo. Os filhos das estrelas serão salvados. O que é isso? Outro insecto para esclarecer. Quem é você, gente? Você está me confundindo? Você está morto, comandante. Eu vou esperar para você. Eu vou te matar. Eu tenho isso. Eu vou deixar isso sem doloroso. Eu estou olhando para ela. Escreve-se todos nós. Com destruição e medo. Caraca, eu nem pensei na possibilidade da Landia estar rápida, né? Aqui eu poderia ter perdido o feio. Ah, filhos de criaturas. É hora de te dar em pedaços. Eu não quero lutar de um pôs-lo. Eu não vou perder. Porque alguém como você... A barreira segurou a maior parte do dano. Ha! Além de que o alguém deve ter ficado com 1 de vida, velho. 64 de vida. Estou até com medo já. Vai vir dano atrás de dano. Eu vou lutar. Pô, sacanagem isso, hein, velho. Ah, cara. Vou perder a última partida por RNG mesmo, cara? Caraca, muito contra-ataque, velho. Muito contra-ataque. Perdi por RNG. Ai, caraca, que raiva, velho. Que raiva. Não é possível isso. Três empates. Imagino de uma vida, né? Como essa aqui, é meio complicado. Ficar... Ficar... Conseguir pegar um negócio alto, né? Tipo, muitas vitórias. Olha só o nível dos caras, velho. Caraca, me tiraram do lugar. Não, vou estar aqui, ó. Eles até derrubaram a minha defesa, ó. É complicado, né, rapaziada? Vamos ver se a gente consegue ganhar. Acho meio difícil, porque eles têm mais ataques que a gente. E eles não derrubaram a nossa Bastilha ainda. Então, vamos ver como é que vai ser. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de eu ter tido uns ataques bem bostas, né? E o meu jogo está travando pra cacete. O vídeo não deve estar muito agradável de assistir. Mas é isso. Valeu, falou e é nóis.